Oi gente, maquiagem de hoje, não tô conseguindo falar direito, mas né, é essa daqui que vocês estão vendo aqui essa boca costurada aqui, ó, que se não quiser usar esses alfinetes que eu coloquei, que são esses daqui, ou corta a pontinha, sabe gente, tira aquela pontinha dele que espeta e deixa retinho, se quiser colocar uma linha, fica do gosto de vocês. Mas a maquiagem é essa, eu espero que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de maquiagem aqui, deixa like, se inscreve no canal e bora conferir. Bom gente, eu vou pegar um pedaço de papel higiênico, e aqueles papéis higiênicos que tem duas camadinhas, a gente divide pra ficar mais fininho, facilitar aí na hora de aplicar, tá? Vou usar gente, o látex da Caterine Hill, que eu acho melhor assim, pra esse tipo de coisa, e ele ajuda a impermeabilizar também, dura mais a maquiagem artística, tá? Vou colocar num pincel qualquer aí que vocês estão vendo, eu tô usando esse, e vou aplicar aí na volta da boca, da forma que vocês vão ver que eu tô fazendo, tá gente? É uma maquiagem fácil, assim, parece difícil, mas vocês vão ver quanto é fácil. Apliquei aí, gente, ele seca rápido, tá? Então a gente vai ter que ir aplicando aos poucos. Eu vou colar o papel aí, ó, da forma que vocês estão vendo, e vou aplicando por cima. Vou fazer camadas dessa forma, tá gente? O que fica mais fácil aí, é, fazer por camadas do que eu colocar tudo de uma vez. Pra ir fixando mais, eu vou colocando e vou aplicando dessa forma. O látex seca bem rápido, tá? Por isso que eu uso dessa forma. A cola, gente, não adianta usar, porque ela não gruda por muito tempo, e vai cair rápido esse, esse machucado aí na boca, né? Aí, gente, a gente vai dobrando o pedaço do papel e aplicando o látex, tá? Pra não ficar tão grande, eu só quero essa volta da boca mesmo, como se desse a impressão de que machucou a boca, tá? Que a boca foi costurada e ficou machucada em volta. Então, essa textura de dobrar o papel ajuda muito a dar o efeito que a gente quer, tá? Agora, gente, o meio, onde fica a boca, a gente vai colocar mais papel, pra ficar mais grosso e dar o efeito que eu quero. Que depois vocês vão ver aí que a gente vai precisar cortar, pra gente conseguir abrir a boca, tá? Então, tem que tá mais grossinho. Então, eu vou colocando o pedaço do papel e aplicando. Agora, gente, eu uso o BB Cream da Nivea, que é o que eu já tinha passado no rosto, pra tampar esse branco do papel, tá? Então, eu vou aplicando com o dedo na volta toda aí, do jeito que vocês estão vendo, pra disfarçar, né? Pra fingir que é a pele mesmo. E, gente, usem a base que vocês tiverem usado no rosto. O olho, gente, lembrando que eu fiz um olho normal, tá? E aí, com o pincel, eu vou espalhando isso. Gente, o olho, vocês escolham a maquiagem que vocês fizerem. Tem várias aqui no canal, tá? Mas não tem uma específica, não. Você faz uma maquiagem normal mesmo. E aí, espalho com a esponjinha as laterais. Agora, gente, eu pego uma tesourinha daquela pequenininha e vou abrir aonde a gente tem a boca, sabe? Pra ficar o buraco. Toma cuidado pra não machucar a boca, gente. Pega uma tesourinha que não corte tanto, assim. E a gente vai abrir esse meio aí, ó. Da forma que eu tô fazendo aí no vídeo, tá vendo? E vou puxar um pouquinho pra abrir essa boca, ó. Dessa forma que eu fiz aí, tá, gente? Agora, eu pego uma sombra mais vinho. Eu vou pegar essa da paletinha da Belly Angel, que tem resenha dessa paleta aqui no canal. E vou fazer a volta aí, pra dar uma impressão de machucado mesmo, ó. Vou aplicando com o pincel de esfumar e vou aplicando na volta toda da boca aí, da onde vai acabar, né, o machucado da boca. Pra dar esse efeito. Então, peguem uma sombra vinho, uma sombra mais... um vermelho mais escuro, assim mesmo. E faz a lateral toda. Dessa forma aí. Agora eu uso essas tintas da Color Make. Eu vou pegar preta. Quem não tiver essa tinta, gente, vende algumas tintas líquidas também da Color Make. Se você quiser, pode pegar um diluidor de maquiagem e me raspar um pouquinho de uma sombra preta, que também dá certo. Deixa ela bem aguada, tá? Usou dessa forma. Eu prefiro essa porque é uma sombra cremosa. E agora eu venho com o vermelho. E vou passando aí pelo resto do machucado. Uma dica, gente, quem não tiver a sombra preta cremosa, pode usar o delineador em gel. E caso também não tenha tinta vermelha, pode usar um batom, tá? Agora eu volto com o preto e vou dando batidinhas aí, pra dar uma profundidade. Ficar com mais cara de machucado. Gente, usem as coisas que vocês tiverem em casa, tá? E aí, gente, vai criando cara de machucado. Agora eu vou pegar o alfinete. Se vocês quiserem, pode ser uma linha. Pode ser um preguinho. Qualquer coisa, gente. Pra colocar aí, pra dar o efeito de boca costurada, né? Na minha eu usei o alfinete, mas quem não quiser, pode ser uma linha, um barbante. Qualquer coisa aí pra juntar. E eu vou enfiando dessa forma nesse pedaço que tá solto, tá? Agora, gente, eu vou usar o sangue artificial. E tem o sangue de queimadura, que é o preto, e o sangue normal, que é o vermelho, tá? E vou aplicando com o pincel. Primeiro eu vou usar esse daí, que é o preto. E vou aplicando aí nos lugares que eu acho que vai ficar melhor, mas não precisa ter nada certinho, gente. Vai fazendo aí da forma que eu tô fazendo no vídeo. E, ó, apliquei bastante, apliquei perto da boca. Esse sangue não pode ir na boca, tá? Esse preto. Vem de um sangue próprio. O vermelho que eu vou usar é o comestível. Você pode aplicar dentro da boca também. Ele é bem doce, gente. É puro açúcar. Esse daí, ó, é o comestível, tá, gente? Então vocês podem ver que ele tem uma textura até diferente. E aí vocês vão aplicando dessa forma, gente. Aí não tem uma regrinha, não. É só pra ficar com cara de machucado. Por isso que eu fui espalhando desse jeito. Fui pingando aí o sangue. Vai se jogando na forma que vocês querem, tá? Se quiser colocar dentro da boca também. Só que a gente acaba engolindo, né, ele. Porque é um doce, né? Então não fica muito tempo só pra tirar foto. Por isso que eu nem apliquei dentro da boca. Só fui aplicando do lado de fora. Do jeito que vocês estão vendo aí, tá? E aí, gente, é aquele negócio. Vai adaptando da forma que vocês acham que vai ficando melhor. Joga mais sangue na onde precisa. Se precisa voltar com a tinta preta ou com a vermelha. Se precisar jogar mais sangue. E aí vocês podem ver que eu tô fazendo de acordo com o que eu acho que vai ficando mais real, tá? A maquiagem artística não tem um segredo, né, gente? A gente tem que ir fazendo de acordo com as coisas que a gente tem. E ir se jogando na criatividade aí. Você vai criando na hora. E aí, ó. Eu joguei mais pro cantinho. Gente, o resultado da make foi esse que vocês viram, tá? É uma opção colocar isso na boca, como eu disse no começo do vídeo. Se não quiser, não precisa colocar. Fica do gosto de cada um. Eu espirrei o sangue aqui, ó. Deixei escorrer tudo aqui, gente. Ó. Porque eu achei que ficou mais verdadeiro. Tava sem nada aqui. Então ficou meio, sei lá. Mas se não quiser também, não precisa colocar, tá? E na mão também sujei. Porque as fotos iam ficar mais legais e tal. Mas adaptem do jeito que vocês querem. E eu espero que vocês tenham gostado de mais também. Siga só, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.